Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, CPU não é gabinete, meu nome é Luiz Agner Claro, se você gosta de vídeos envolvendo tecnologia, deixa seu like aqui embaixo desse vídeo e se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. É muito importante o seu like, é muito importante a sua inscrição, ajuda muito o canal e é gratuita essas ações. Tá assistindo agora e quer me mandar alguma sugestão de vídeo, conversar comigo, me mande lá no meu Instagram, Luiz Agner Claro. Pessoal, hoje vamos fazer um vídeo clicando em propagandas aleatórias, bizarras aí da internet, e eu também peço a ajuda de vocês colocarem aqui nos comentários, nesse momento, pausa o vídeo, vai ali nos comentários, coloca um site pra gente fazer um vídeo aqui clicando nas propagandas dele. Pessoal, esse vídeo é um oferecimento do iTube, que é uma ferramenta que eu estou utilizando atualmente pra baixar os vídeos, colocar os conteúdos aqui no canal, ele ajuda muito pra baixar os conteúdos do Facebook, Dailymotion, YouTube, etc. Ele é uma das melhores ferramentas que eu já utilizei, de verdade, é uma ferramenta feita pela WordShare e da Yammersoft também. Cara, é muito boa, de verdade. Pra você que tem o costume de baixar vídeos do YouTube, baixar vídeos do Facebook, Dailymotion, aquilo, vale a atenção. Vou deixar o link na descrição do iTube aqui, o iTube HD Video Downloader na descrição, caso vocês queiram baixar, fiquem à vontade, beleza? Muito obrigado ao iTube também, tá fortalecendo esse vídeo aqui. O iTube não é o culpado desse vídeo, o culpado são as propagandas aleatórias. Eu tava pesquisando meio por cima aqui os negócios, aonde que eu vou achar? O que que eu pesquisei? Eu vou colocar então, Naruto, né? Aqui ó, como baixar e instalar o novo jogo do Naruto. Do nada, eu pesquisei alguma coisa de Naruto, apareceu esse vídeo aqui. Se o cara tá vendo esse vídeo, eu não sei se ele realmente vai gostar da divulgação gratuita, se não gostar é paciência. Bom, mas aqui tem uma descrição, na descrição tem um AdFly. Acho que o AdFly é um dos maiores espalhadores de vírus que tem da internet, porque as pessoas vão clicando lá e vão acabando pegando um monte de propaganda na cara e etc. Além do site ser bem fraquinho, já travou o Mozilla aqui, ô meu Deus do céu. Pronto pessoal, foi aqui. Temos uma propaganda bem na nossa cara que é AFBS, é uma corretora Forex confiável. E ele pede seu nome e seu e-mail. Com certeza eu vou colocar meu nome e meu e-mail aqui. Tem como eu clicar, ó, já tem uma conta. Parece ser normal isso daqui, né? Se a gente der reload no negócio, será que vai aparecer uma outra propaganda? Até porque a gente quer baixar o Naruto. Eu vou clicar ali por aí, eu não sei da onde que vai. A gente quer baixar o Naruto, nosso querido Naruto. Aqui ó, Sporting Bet Cadastros, quero me cadastrar. Beleza. Eu quero clicar aqui em também fechar a propaganda. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos clicar em tudo aqui que tiver. Algumas pessoas devem estar se perguntando, por que eu estou no Windows XP? Porque eu quero, eu gosto, sabe? Porque eu quero e não está entrando aqui. Ó, esse Naruto aqui está furado. Vamos para um outro site. Esse também é um site que, olha, vou te falar. foreshared.com E o Zip Shared também. Eu não sei se é Shared que fala, ó, Shari. Zip Shari é também um espalhador de, olha do céu, muito veloz. Então vamos vir aqui, ó, no foreshared. Vamos ver um negócio qualquer aqui. Vamos usar música aqui, por exemplo. Só não podemos deixar tocar porque o YouTube não gosta, né? Então está aqui, ó. Propaganda já está aqui, ó. Vamos ver qual que vai ser as propagandas que vão aparecer dessa vez. Só propaganda aleatória, ó. Jogue o jogo mais sensual uma vez... alguma vez criado. Faz sentido. Tranga da porta e jogar esse jogo. A sério. Tem que jogar a sério. A sua namorada vai ficar louca se você vir e jogar esse jogo. Desculpa, Letícia. Eu vou clicar aqui, tá? Eu vou clicar aqui. Olha, está indo para o link. Nossa, olha isso. Nossa, está salvando. Vamos baixar isso aqui. Flash.exe. Vamos baixar. Esse arquivo contém um vírus ou malware. Abrir. Quero abrir esse arquivo. Vamos executar. Olha a cagada que a gente está fazendo, velho. Meu Deus, velho. Ok. Update. Se eu clicar em Update, vai baixar o arquivo de novo. Mano, eu executei o programa aqui. Eu nem sei o que eu estou executando. Executei de novo. Beleza. Tem um game do Game of Thrones aqui, ó. Beleza. Até agora é normal. Vamos voltar aqui. Nossa. Olha. Ele faz um barulhinho. Não sei se dá para vocês ouvirem. Que coisa ridícula, cara. Olha lá. Ele está falando para eu baixar de novo o arquivo. Pode salvar. Salva tudo. Salva tudo. Pode salvar. Vamos. Cadê a propaganda? Eu quero ver. Tem mais propaganda aqui. Então, ó. Calma aí, ó. Eita, caramba. Calma aí, rapaz. Esse é o... Não. Olha, ele está redirecionando para outra coisa aqui, velho. O que é isso aqui? Ele está redirecionando para eu baixar o Adobe de novo. Eu já baixei o Adobe. 404 no iPhone. O virus não está funcionando. O que é esse flash.exe, velho? Vamos ver o que ele está executando aqui. Processos. Estranho, mano. É em nada aqui. Vamos ver o link de download do Zip Share. Zip Share. Download. Sei lá. Naruto. Vamos ver. Aqui, ó. Aleatório. Assim. Taquei só. Está indo para o link do Zip Share. Ó. Zip Share aqui. Download. Ó. E tem as propagandas aqui. Nossa, velho. Não quero nem ver as propagandas. Propaganda aqui de produtos eletrônicos China, né? Provavelmente é uma de X da vida. Banggood, no caso. Vai ter outra propaganda aqui que eu não sei o que é. Que não está carregando, por sinal. Download. Play now. Vamos clicar aqui. Com certeza deve ser alguma coisa interessante. Ele redirecionou eu para o MyFood.ltd. Qual que é a lógica do negócio, ó? Ah, não, não. Não, não. Tá. Beleza. Tá falando de coisa de nutrição aqui, aleatório. Falando dos comentários. E não tá falando para eu comprar nada? Estranho. Tem parada errada aqui, meu irmão. Parada muito errada. Cara, eu tô com um pouquinho de cagaço com aquele coisa que eu baixei, o Flash.exe. Se vocês querem mais vídeos envolvendo esse Flash.exe para eu ver o que é, o que eu tô executando, deixa o like nesse vídeo, pessoal. Dá um clique no like aqui nesse momento, tá bom? Para a gente fazer mais vídeos, continuando essa nossa saga aqui no Windows XP. O objetivo é travar o nosso Windows XP de tanto vírus que a gente não vai conseguir nem iniciar mais ele. Esse é o objetivo. Se vocês querem mais um vídeo, clica aqui no like. Se inscreva no canal se você não for inscrito também para você acompanhar os vídeos. E também me siga no Instagram. Luiz Agner, claro. Comenta aqui embaixo sugestões. Tô ficando por aqui. Um forte abraço e é nóis. Um forte abraço e é nóis.